A gente precisa conhecer como que ele está dentro. A gente, às vezes, fala, a ausculta está alterada no terço superior, terço médio, tal, tal, tal. Mas não é porque está no terço inferior que significa que o acometimento, por exemplo, é no lobo inferior. Pode ser que não, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o pulmão direito na parte... Lembrar que, né, gente, a gente tem a válvula tricúspide, certo? Que é a direita, que divide ali o átrio direito com o ventrículo direito. E o pulmão direito tem três lobos, tá? Eu não falei de lembra da faculdade, né? E o lobo esquerdo tem três... O pulmão esquerdo tem dois lobos, mas lembrar que a gente tem a língula, ok? Então, a gente tem aqui no pulmão direito, certo? A gente tem no ápice, aqui, como que ele vê, tanto no PA, né, que é posto no anterior, quanto no perfil, ok? Vou mostrar para vocês depois cada uma dessas incidências. E o lobo inferior, tá? Ele é bem importante na parte ali, no AP, no PA, na parte anterior, certo? E ali, essa parte posterior. E o lobo médio, ele é basicamente ali onde está o coração. Então, eu vou dar um spoiler, né? O tanto que o perfil é importante. Eu tinha um professor que ele falava na faculdade, na residência, que o perfil era inútil, que não era necessário. Gente, nós temos aqui uma imagem em 2D, né? A gente não pode ficar só no ântero posterior, no pós-anterior, só ali, batendo o olho na frente. A gente tem que olhar lateral para a gente ter uma ideia de estrutura. Então, basicamente, o anterior, né, quando a gente olha lá no PA ou no AP, a gente vê o lado, se é a direita ou se é a esquerda. Para falar se é superior, se é inferior, lobo médio, é o perfil que vai ajudar a gente, tá? Então, lembrar que o lobo médio ali da direita fica, mais ou menos, com as alterações que a gente tem na borda do coração, tá? Então, aí, a gente tem a fissura horizontal, separando ali o lobo superior do lobo médio, tá certo? E aí, a gente tem a fissura oblíqua, que separa aqui o lobo médio, né? E o lobo superior do lobo inferior. Então, o lobo inferior à esquerda, ele vai pegar topo dessa parte posterior. Então, às vezes, você bate o raiz X, você olha de frente, aí você tem uma lesão bem aqui na frente, tá? Aí, bem aqui, assim, vamos supor, mais ali no meio. Você fala, ah, lobo médio. Aí, quando você olha no perfil, ela tá aqui bem atrás, bem próximo da coluna. Então, não é lobo inferior, isso ajuda, tá? Beleza? O mão esquerdo, como que é? Lembrar que o mão esquerdo, né? Tem dois lobos. Então, praticamente, o lobo superior dele, ele tá na frente, tá colado ali naquela parte anterior. Então, a gente só vai conseguir diferenciar se ele é, se ele tá no lobo superior ou inferior, pelo perfil, tá? O perfil tem extrema importância, tá certo? Então, ali ele tem a fissura, divisão deles. A parte posterior vai ficar bem ali, perto da coluna, e vai até lá em cima. Então, se você tiver, por exemplo, uma alteração aqui, uma pneumonia, uma telectasia aqui em cima, quando você, se você olhar só o PA, você vai achar que é lobo superior. E aí, quando você vê o perfil, você vê que não é, tá? Então, aí tem a fissura aqui pra ajudar, essa é a fissura oblíqua, tá? A esquerda. Então, lembrar que, quando a gente tem no perfil do lado esquerdo, alterações aqui próximas do coração, a gente suspeita que seja alguma alteração na língula, tá? Lembra que na língula, ela fica ali no lobo esquerdo, na parte mais superior, perto ali do coração, tá bom? Tá bom? E aí, quando a gente tem no perfil,